O que é um neurotransmissor? É uma substância que torna o seu cérebro levando mensagem de um lugar para outro. A gente tem vários neurotransmissores. Na bipolaridade, está alterado dois neurotransmissores, dopamina e glutamato. Anota aí, dopamina e glutamato. Dopamina não é aquele neurotransmissor da felicidade? Esse mesmo. Quando eu tenho muita dopamina, eu estou feliz, eu estou ativo, eu estou empolgado, estou muito ativo. Uai, Renata, isso parece com mania. Exatamente. Na mania ou na hipomania, aquele episódio, o que eu tenho? Um aumento, um excesso de dopamina. Esse excesso de dopamina no meu cérebro, esse excesso de dopamina, me leva a ter os sintomas da mania. Redução da necessidade do sono, aumento de energia, impulsividade, irritabilidade. Vou pesar menos as consequências, me colocar mais em risco, compro demais, sexo demais, trabalho demais, tudo é demais. Mas peraí, se eu tenho um excesso de dopamina, o que você faz na sua casa com excesso de coisas? Você joga fora. Mas se eu jogar fora a dopamina, ela vira tóxica para o cérebro. Esse é o mecanismo. E aqui a gente tem que parar e entender. A mania, o que acontece? Excesso de um neurotransmissor chamado dopamina. Se eu tenho um excesso, isso aqui, esse excesso de dopamina, o organismo pega, metaboliza isso aqui, que vira substâncias tóxicas para o cérebro. Se eu entender esse conceito, eu começo a entender um outro conceito. Porque é mesmo que existe um problema cognitivo no transtorno bipolar ao longo da vida. Por que é que a pessoa vai perdendo a memória? Por que é que a pessoa vai ficando com a sua função executiva prejudicada? Por esse mecanismo. Excesso de dopamina na mania, é metabolizado ali, vira substância tóxica e ataca a própria célula do cérebro. Mas Renato, então a mania é pior do que a depressão? Por incrível que pareça, para a questão da memória, é. Isso já está bem provado. Quando eu tenho episódios de mania, isso prejudica mais a minha cognição, mais a minha memória, do que o episódio de depressão. Depressão também prejudica, mas a mania prejudica mais. Então, as pessoas que têm a bipolaridade, que têm muito episódio mania, de mania, provavelmente correm o risco maior de ter problemas de memória, se não parar de ter episódio de mania. Então, quando as pessoas viram e falam assim que quer voltar a ter hipomania, quer voltar a ter mania, porque ficava empolgado, ficava produtivo, etc. e tal, é porque não entende isso aqui. Então, anota para você entender e nunca mais falar essa bobagem. Ninguém quer ter episódio de mania, ninguém quer ter episódio de hipomania. Por quê? Porque isso é tóxico para o seu cérebro. As células do seu cérebro vão ficar intoxicadas, intoxicadas pelo excesso de dopamina. E também pelo excesso do glutamato, que é um outro neurotransmissor. Esse excesso de neurotransmissores ataca a célula e começa a prejudicar a sua célula. Sua célula está começando a levar pancada por conta disso. Mas, Renato, não tem nada que eu possa fazer? Tem sim. É aí que você vai notar ali do lado. Lítio e ácido valpróico, que são dois estabilizadores de humor, agem nessa toxicidade e reduzem essa toxicidade. Ah, mas o lítio não causa perda de memória? Não. Você vai parar de falar essa bobagem e você vai ensinar para quem falar essa bobagem. O lítio é neuroprotetor. Por que ele é neuroprotetor, Renato? Porque ele impede esse movimento de excesso de dopamina, metabolização, vira substância tóxica, vai na célula e mata ela. Ele impede. O lítio é neuroprotetor. Não tem nada a ver com ele perder a memória. Ele está protegendo a sua memória.